É até difícil de ver o carro de passeio embaixo do caminhão guincho. Mais difícil ainda é acreditar que dentro do veículo está um jovem de 22 anos preso entre a lataria do carro. Olha ele ali, deitado nos bancos do motorista e passageiro. Uma reação rápida e que pode ter salvado a vida dele. Quando viu que ia ser atingido pelo caminhão, deitou para o lado do passageiro. Ele se encontrava com pouco espaço para ficar. Os bombeiros avaliaram a situação e viram que não poderiam retirá-lo de maneira convencional, cortando as colunas do carro, senão iriam diminuir drasticamente o espaço que ele estava. O acidente aconteceu ontem à tarde em Araxá, no bairro Santo Antônio. No carro, além do jovem, estavam mais duas pessoas. A irmã dele, a Esther, e uma criança de dois anos, filho dela. No hospital, a Esther ainda se recupera do susto que passou. Ela teve uma fratura na cervical. A criança e o jovem não precisaram ficar internados. Durante o atendimento do acidente, a polícia descobriu que o caminhão envolvido tinha sido furtado minutos antes. O crime aconteceu a alguns quarteirões daqui. Quando o assaltante já estava com o veículo, ele percorreu algumas ruas da cidade até chegar nesta rotatória. Quando ele fez a curva, ele perdeu o controle da direção e foi aí que o caminhão acabou tombando em cima do carro de passeio. Logo depois do acidente, o criminoso fugiu. O filho do dono do caminhão disse que o pai ficou muito nervoso quando soube, primeiramente do furto e, em seguida, do acidente. No que chegou aqui que ele viu, ele quase deu um infarto, porque foi bem triste. Aí o rapaz evadiu, né? Ele, com o tombamento aqui, ele saiu, correu, não está nas buscas por ele ainda. E até agora é isso. E só os danos mesmo, graças a Deus, né? Uma sequência de crime e acidente que poderia ter terminado de forma trágica. Mas foi, na verdade, uma surpresa, até para quem está acostumado a atender ocorrências como essas. Em situações análogas, a gente vê as vítimas com muito mais ferimentos, com, às vezes, até com ferimentos fatais, incompatíveis com a vida, né? É uma questão ali de centímetros que diferencia, às vezes, uma pancada no crânio, às vezes, um ferimento mais grave do que aconteceu ontem, que, felizmente, teve um final muito feliz, somente com danos materiais.